O que foi mais difícil quando vieram pra cá e começar essa vida de missionário, assim, nos primeiros anos? Eu acho que foi a família, só deixar o pai, a mãe e os irmãos, porque eu era funcionária do Estado, eu pedi exoneração, eu nem tive medo, eu poderia pedir licença sem vencimento por dois anos, mas eu não tive medo, eu pedi exoneração, Tião fechou a empresa dele, ele trabalhava em uma empresa, depois ele abriu a empresa dele de trabalho de rádio, de fusão, de televisão, que é a área dele, aí ele fechou a empresa dele e a gente veio. 25 anos de Canção Nova, você já deve ter passado por vários departamentos, né? Já, vários departamentos, eu morei em São Gonçalo dos Campos, Cachoeira Paulista, daqui eu fui remanejada pra Fortaleza, de Fortaleza fui remanejada pra Aracaju, de Aracaju, foi que eu morei mais tempo assim fora de Cachoeira, né? Que foram seis anos, e de Aracaju eu voltei pra Cachoeira Paulista. Eita! E departamentos de, nossa, Clube do Ouvinte... Ah, olha, quando eu entrei eu fui fazer, o desafio foi fazer o programa da rádio, porque Isabel Cortez fazia o Clube do Ouvinte chamado antigamente, não é? Então, o desafio foi fazer esse programa, e o Padre Jonas, ele aposta em nós. Mas eu sou nova na corrida. Mas ele que tomava a iniciativa, já nesse tempo assim, ele tomava a iniciativa, olha, Antonieta vai e assume isso. Olha, o Padre Jonas é presente, vivo e envolvido em toda a vida da Canção Nova. Sempre foi assim. Às vezes eu falo assim, o pessoal fala assim, nossa, o Padre Jonas tá velho, é alguém que tá fazendo e mandando na Canção Nova. O Padre Jonas é o presidente da Associação Internacional de Fieis Canção Nova, pública de Fieis Canção Nova. Ele é presente na reunião mensal do nosso conselho. Mensal? É. Hoje quem faz parte desse conselho pode dizer ou não? Pode, claro. Você? O Padre Jonas, não, eu não sou do conselho, nem me fale uma coisa dessa. Tomara que não seja uma profecia também. O Padre Jonas, tu é doido? O Padre Jonas é o presidente, o Padre Wagner Ferreira é o vice-presidente, o Padre Márcio Prado é o representante do Clero, o Diácono Valdir é o representante das famílias, a Priscila é o representante dos celibatários, o Eto e o Padre Bruno são mais dois conselheiros assistentes. Olha que coisa mais linda é o nosso conselho. Mensalmente o Padre Jonas participa. Mensalmente. Talvez de videoconferência, porque não vai no papo. Exatamente. Então fica a câmera na casa dele, o conselho se reúne na nossa sede de governo, e ele está presente na vida da comunidade, entendeu? Ele celebra todos os dias, a gente recebe o áudio da homilia dele, todo sábado ele celebra em nove horas da manhã, transmitido pelo YouTube. Então o Padre Jonas está na vida da comunidade, se ele está vivo, uma cabeça maravilhosa, é um homem que entende de todos os assuntos, todos os assuntos. Então você assumiu o Clube do Ouvinte. Foi, então nessa época o Clube do Ouvinte, então o Padre Jonas nos animou, entendeu? Não, ele brinca bem assim, vai ser lançada, senão eu lhe lanço, minha filha. A gente brinca, né? Ele fala dessa... O Caique que sabe imitar a voz do Padre Jonas muito bem. Ah, é, Caique? Você sabe imitar? Sabe, ele sabe. Ele sabe, né? Ele sabe imitar a voz do Padre Jonas. Inclusive ele atuou, não é? Era para eu ter pedido isso no podcast dele. Pois, ele imita igualzinho a voz do Padre Jonas. Então o Padre Jonas nos animava, entendeu? Então a gente ia, porque na Canção Nova tem uma graça, Guto. Precisa? A gente vai e faz. Tem que ir. E Deus vai nos formando, vai nos cuidando de nós no caminho. Então, enquanto eu estava lá, eu fazia o programa, né? Clube do Ouvinte, chamado na época, hoje é Clube da Evangelização. Não, em São Gonçalo dos Campos. Ah, em São Gonçalo dos Campos. Clube da Evangelização. E trabalhava na Casa de Evangelização. A gente tinha o escritório do clube, o bazar, a livraria, tudo, tudo, tudo que comporta uma casa de evangelização, nós fazíamos lá. Chegando aqui, em Cachoeira Paulista, remanejada para cá, eu fui trabalhar no departamento de eventos. A gente chamava antes de promoção. Hoje, e era uma salinha pequenininha aqui nesse prédio. O departamento que promovia os eventos. Exato. Marcava com os pregadores. Isso. A nossa agenda interna aqui. E foi ampliando. Hoje é o departamento de eventos, que cuida dos eventos internos e externos. Tem uma equipe maravilhosa que vai gerindo todo esse trabalho interno e externo, porque nós saímos muito para a missão, onde as pessoas nos chamam. Então, eu trabalhei lá e depois, por causa da minha formação profissional, eu fui, a pedido do Padre Jonas e do seu conselho, criar o nosso Instituto Canção Nova. Então, eu fui remanejada para lá, porque como eu era gestora educacional, fui dona de escola, eu fui preparar toda essa parte para criar o nosso, hoje, Instituto Canção Nova. Então, eu fiquei na direção da escola por três anos, depois eu fui remanejada para Fortaleza. Em Fortaleza, eu era responsável do departamento de eventos. E aí, a gente fazia a missão acontecer lá e tudo mais. E de lá, eu fui para Aracaju. E, para minha surpresa, fui responsável de missão lá em Aracaju. E, como responsável de missão, você também está fazendo o que precisa. Entendeu? Assoviou, tocou, você dança. Olha lá, diz, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Então, fomos trilhando esse caminho. E depois de Aracaju, voltou a Cachoeira. 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 A CIDADE NO BRASIL